Américo, tem mais uma pergunta para você, porque enquanto isso, o conflito no Oriente Médio está se intensificando, estamos aqui falando sobre o assunto todos os dias ainda, 40 pessoas, informação atualizada, infelizmente morreram hoje em meio a um cerco cada vez mais apertado de Israel ao norte de Gaza. Queria mais detalhes sobre essas mortes registradas também e sobre como você enxerga essa fase do conflito. Ainda muito difícil, né, Américo, da gente vislumbrar qualquer melhora ou trazer qualquer notícia um pouco mais positiva sobre o assunto. Infelizmente, dia após dia, a gente fala sobre ataques e mortes. Exatamente, Itayna, é muito triste, já há mais de um ano, a gente, inclusive, uma boa parte da atenção do mundo, da diplomacia, dos grandes líderes mundiais, está se mudando ali para outros focos no Oriente Médio, enquanto aquele foco inicial, a faixa de Gaza, continua com uma tança muito grande, muita violência na faixa de Gaza. Hoje, como você disse, os militares israelenses, segundo as fontes do Ministério da Saúde da faixa de Gaza, mataram pelo menos 40 pessoas, é possível que esse número, inclusive, cresça. Israel, mais uma vez, dizendo que estava atacando alvos, nesse caso, do Hamas, não do Hezbollah, obviamente, que é o grupo que atua no Líbano. Mas, na questão do Hamas, o Hamas continua, inclusive, combatendo. Um ano depois do início dessa guerra, Israel disse que o seu grande objetivo era eliminar completamente o Hamas. não conseguiu até agora e continua numa estratégia muito dura, que tem levado à morte de muitos civis, inclusive. E os militares israelenses, percebendo, segundo eles, uma atividade maior do Hamas no norte da faixa de Gaza, estão começando a cercar muito duramente aquela região. Estão determinando, inclusive, a retirada de muitos palestinos daquela área e eles não têm para onde ir. A situação é tão grave que a ONU disse hoje que teme que Israel esteja querendo fazer ali uma remoção forçada dessas pessoas daquela região no norte de Israel. Esse é mais um capítulo, dentro dessa tragédia toda, dos confrontos entre a ONU e Israel. A ONU apontando muitas possíveis violações de Israel com relação aos direitos humanos, por exemplo. Essa observação da ONU com relação ao norte da faixa de Gaza, eles disseram isso mais uma vez, que isso se for confirmado uma intenção de retirar forçosamente as pessoas dali, e embora esteja tudo muito destruído, isso seria um crime de guerra. Israel também acusando sempre a ONU de estar atuando enviesadamente contra o Estado de Israel e sempre a favor do que eles chamam de grupos terroristas, como Hamas, o Hezbollah e outros. Então, dentro dessa tragédia toda, a gente ainda tem também todo esse debate, esse embate entre a ONU e Israel.